Oi gente, tudo bom? Quanto tempo, né? Bom, hoje eu vou falar sobre as minhas últimas leituras desde o início do ano até o mês de abril. E desculpa se tiver um barulho de bateção aí, de martelo e essas coisas, porque tá tendo uma reforma aqui no meu prédio. E aí, fazer o quê, né? A vida que segue, a gente tem que fazer as coisas. Vou falar um pouco de cada livro, o que eu achei, o que eu gostei mais ou menos de cada livro, tá? O primeiro livro foi que eu li, foi o quarto livro de desenhenturas em série, que eu reli pra poder ver a série da Netflix. E eu já fiz um vídeo sobre todos os 13 livros dessa série aqui no canal, e vou deixar o card aqui em cima, vou colocar aqui, pra vocês verem. E eu também já fiz um post no blog sobre a série, então, vai lá ver. Depois, em fevereiro, eu li o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse livro conta a história de uma família super rica, lá de Manaus, na época dos meados dos anos 30, e conta a história principalmente dos irmãos gêmeos, Jacob e Omar. E tudo que está ao redor deles, então, os pais, os amores deles, os amigos, então, vai contando a história dessa família a partir da vida deles. Só que quem narra a história é o filho da empregada da casa. Então, é muito legal ter esse olhar de fora, assim, de sempre alguém que está ali de fora, escutando as histórias. Então, ele vai contar pra gente pelo que ele vê ou pelo que contaram pra ele. e a história é contada de forma não cronológica. Eu achei muito legal a forma que ele estruturou a narrativa e a escrita dele é muito bonita. Também gostei muito das inscrições de Manaus. Deu muita vontade de conhecer Manaus. Só que eu não gostei muito do enredo. Eu achei que fica falando muita coisa, assim, ruim, sabe? Essas coisas de vingança, de guardar rancor, de não perdoar. Então, meio que não acrescentou nada bom, assim. Então, quem for ler é mais pelo prazer da escrita bonita do autor e não necessariamente pela história. Depois, eu li o... A menina que colecionava borboletas, da Bruna Vieira, que é um livro de crônicas. Eu quis ler esse livro pra conhecer mesmo a escrita dela, porque eu conheço ela como blogueira do Depois dos 15, como youtuber e tal, e eu admiro muito, assim, o trabalho dela, a dedicação dela, sabe? Só então eu queria conhecer. Ela como escritora mesmo, que foi como ela começou realmente, antes de ser youtuber, assim, ela já tinha lançado livros e tudo mais. Eu gostei, assim, achei bem... Uma leitura bem leve e agradável, assim. Eu acho que eu não sou o público-alvo. Acho não, tenho certeza que eu não sou o público-alvo desse livro. Mas, com certeza, é um livro que eu gostaria de ter lido na minha adolescência. Hoje em dia, eu gostei mais dos livros, dos textos que ela fala sobre morar sozinha, sobre começar a vida adulta, esse tipo de coisa. Sobre a escrita dela, eu gostei, assim, nada muito excepcional. Eu não gostei da forma que, às vezes, as crônicas eram um pouco repetitivas, os temas das crônicas, e que ela meio que começava no assunto, aí, de repente, mudava e, no final, acabava em outro assunto, sabe? Meio que não tinha... Não ficava uma coisa muito redondinha, ficava meio largada, assim. Depois, eu lia um livro muito bom, que foi Fangirl, da Rainbow Row. Vou deixar a capinha aqui, que eu peguei emprestada da minha amiga. É um young adult, muito bem escrito. Conta a história da Kathy, que vai começar a faculdade, e ela escreve fanfic na internet. Ela é super conhecida e tal. Ela escreve uma fanfic de um livro de ficção, tipo Harry Potter, assim, sabe? Que é uma escola de magia, não sei o quê. Tipo, obviamente, é Harry Potter, mas como não pode falar que é, aí ela inventou um nome lá, enfim. Só que, assim, aí tem esse baque da faculdade, e não é muito bem o que ela esperava. É muita pressão pra ela. Ela é uma menina ansiosa, então ela sofre muito com essa pressão. E cuidar da relação dela com a irmã, que ela tem uma irmã gêmea, só que é totalmente diferente dela, e tá se dando super bem na faculdade. E elas acabam se afastando e tal, então é muita coisa de uma vez. E eu gostei que também os pares românticos não foram muito óbvios, sabe? Foi uma coisa mais realista, assim. E os diálogos são super bem escritos. São bem fluídos. Eu achei bem verossímil, e até os diálogos de SMS, que tem também no livro, eu achei muito legal. Eu gostei praticamente de tudo, assim, no livro, menos de que tem umas partes que eles colocam a transcrição da fanfic que ela escreveu. Tipo, assim, o site lá que ela escreveu, aí eles põem, tipo, um capítulo lá da fanfic daquele dia que ela escreveu. Eu achei meio desnecessário isso, tipo, é meio que só aumentar a página, porque realmente não acrescenta absolutamente nada pra história, pro enredo. eles podiam só falar, ah, aí ela leu a fanfic pro fulano. Não precisava colocar a fanfic lá pra dizer que ela tava lendo pra ele, entendeu? Então, eu achei meio desnecessário. Fora isso, eu adorei. Quero ler mais coisas da Rainbow Hour. E é isso, fica aí a recomendação. Depois eu li a A Mágica da Arrumação. Também não tô com ele aqui, porque eu li em PDF, eu li em e-book, então eu vou deixar a capinha aqui do lado. E A Mágica da Arrumação, da Marie, Marie Condor, não sei como fala. É um livro basicamente, assim, bem objetivo, entendeu? Fala sobre... É um método de organização dessa japonesa, essa mulher japonesa, que é muito sobre você ter menos coisas e aprender a organizá-las de uma forma que você nunca precise ficar arrumando toda hora. Então é bem radical, assim, algumas coisas. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre esse livro, porque é muito legal as ideias dela. Concordo com muita coisa que ela fala. Algumas coisas eu acho meio exageradas, tipo a forma como ela trata objetos como pessoas, assim, que têm sentimentos e tal. Mas eu acho que isso também é um pouco da cultura japonesa, não sei, né? E tipo assim, ah, cuide bem das suas bolsas, porque elas vão ficar felizes e vão durar mais. Esse tipo de coisa. Não achei meio nada a ver, mas o resto eu concordo muito e eu já tentei aplicar algumas coisas do livro aqui pra mim e tem dado super certo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro. A única coisa que eu não gostei é que eu achei que ela repete muito as mesmas coisas, as mesmas coisas, mas eu acho que é justamente pra meio que encolcar ideias, sabe, nas pessoas, porque algumas ideias são meio polêmicas e acho que ela repete pra ver se entra na cabeça da pessoa, entendeu? E eu gostei bastante que a linguagem é bem simples, é bem objetiva e é isso aí que você tem que fazer, é assim, assim, assado e ponto, sabe? Não fica enrolando. Então, acho que é uma leitura ótima pra quem gosta de organização, pra quem tá procurando também pensar um pouco mais sobre consumo e materialismo, eu acho. E é isso. Por último, eu li esse livro também meio que... não é muito autoajuda, há um pouco, assim, mas é mais, tipo, motivador, assim. É o que realmente importa do Anderson Cavalcante. Eu tô muito nessa vibe, assim, de motivação, autoajuda e tal. Gente, quando que há um tempo atrás eu li autoajuda? Nunca. Mas eu tô numa fase, assim, de mudanças, é isso aí. Esse livro aqui eu gostei muito porque ele também é bem objetivo, sabe? Ele é bem direto, assim, nas coisas que tem que falar mesmo, fala na cara mesmo e... e é bem prático. Ele te dá ideias práticas de como aplicar as coisas que ele tá falando aqui. Tem umas tabelas pra você preencher e uns gráficos, uns... É, mais umas tabelas, assim, pra você preencher da sua vida, analisar como ficou, como vai ficar. Ele vai te dando várias ideias aqui, vários passos pra você alcançar seus objetivos, descobrir qual é a sua missão da vida e tudo mais. Então eu achei bem legal que ele não só fala as coisas, mas ele também dá aplicações práticas dessas coisas e te dá todos esses materiais de recursos. No final do livro tem um link pro site dele onde você pode baixar essas tabelas, essas coisas de planejamento e tudo mais. Então achei muito legal, realmente eu recomendo. Pra terminar, o livro que eu tô lendo que é esse Mare Christianity do CS News. No Brasil ficou como Cristianismo Puro e Simples. Gente, que livro é esse. Eu tô louca pra terminar de ler pra poder falar com ele, falar dele pra vocês. E... Assim, já digo que eu amei e já recomendo, vão lendo aí pra gente falar sobre ele no vídeo, tá? Essas foram as minhas leituras de janeiro até abril. Até que eu tô gostando, assim, do ritmo das minhas leituras desse ano. Mas... Eu tô lendo menos ficção, assim, eu não tô conseguindo me concentrar muito pra ler ficção. Eu tô mais nessa vibe de não ficção, de motivação, organização, tipo, mudar a vida, entendeu? Eu vou deixar aqui nos cards, em um desses lugares aqui, uma enquete com os títulos dos livros que eu falei aqui no vídeo. E eu quero que vocês me digam quais que vocês querem vídeo, tá bom? Tchau, tchau!